O que é que é isso? Que balcão bonito! Amor, presta atenção, não sei se o teu popozão vai caber nessa bacia aqui, né? Mas se não caber na sua bacia, a sua faz… Entendeu? Dá uma lavadinha. Esse é um banho de assento pra tratar nos candidias, infecções, mau cheiro. E olha só, vai te ajudar também, né? A ficar mais, né? Apertadinha, apertadinha. Filada, Senhor da Terra, é isso mesmo. Olha só, aqui eu coloquei um litro de água E três dentes de alho amassado, isso mesmo E aí eu deixei ferver por cinco minutinhos Você vai colocar essa água aqui Você vai pegar, sabe, folhas de goiabeira Acha um pé de goiaba aí na casa do cumpada Com o lado da fazenda na rua E pega um galinho, lave bem as folhinhas Pegue umas quatro, cinco folhinhas Amasse assim, certo? E esmague elas, isso mesmo, esmague E aí você vai colocar aqui dentro dessa água Enquanto ela ainda estiver quente Isso mesmo Colocou ali, mexeu, faz a misturinha mágica Você vai colocar aqui um fio de azeite Gente, o alho, o azeite age como anti-inflamatório Ajuda na cicatrização Ajuda no tratamento Acaba com a infecção Vocês não tem noção do poder dessa mistura E aí, Filó? Aí você deixa aqui em infusão De cinco a dez minutos E você vai para o seu banheiro Que é o que eu vou fazer depois que acabar esse vídeo É claro que você não pode ver, né, amiga? Cuida da sua e vagina Que eu cuido da minha Da Lilica, né? Da amiga, né? Da perseguida, né? Olha só Para aqueles maridos que proíbe a mulher De ir para o médico Não pode, meu amiguinho Tem que liberar a mulher Para ir se tratar Se cuidar Trabalhar com a prevenção Porque depois a gente põe a capia, né? Vem o cheiro de um bacalhau E tu fica reclamando aí Não é legal, né, amigo? Vamos combinar? Incentive a sua esposa A sua parceira Não proíbe eu receber números e meia Meu esposo não deixou nem no ginecologista Não pode, né, amigo? Não faça isso Que não é bacana, viu? Olha só Deixa aquele joinha Compartilhe com familiares e amigos Essa receita Essa coisa estiver muito preta Faz duas vezes na semana Se não Uma vez na semana está ótimo Já trabalho com a prevenção também Eu vou fazer agora Para prevenir Porque graças a Deus Eu não tenho nada dessas coisas Mas você Vale a pena sim Corre, meu amor Deixa o joinha Se inscreva já no novo canal Coisas de Filó Família Louca Porque lá Nem de conta É babado A gente se diverte muito Vê se Oh my god Estarei aqui amanhã bem cedinho Ah, lá no Twitter Está Coisas de Filó Oficial No Vigo Vídeo também Coisas de Filó Oficial No Facebook Coisas de Filó E no Instagram Coisas de Filó Oficial Ai, como essa mulher fala Até eu acho Bye Até amanhã Bem cedinho